O título foi em reconhecimento ao trabalho realizado na Presidência da República. Pelos esforços para o avanço das indispensáveis reformas levadas a efeito durante sua gestão. O presidente fez um balanço sobre as ações dele à frente do governo. Destacou a reforma trabalhista e do ensino médio, o teto dos gastos públicos e o aumento das áreas de preservação ambiental. Temer lembrou ainda que o governo e oposição devem trabalhar juntos para que o país avance. Mas depois que passam as eleições, você passa para um outro momento, que é o momento político-administrativo, em que todos os brasileiros devem voltar-se para o bem comum do país. Então, digo eu, quando você juridicamente define numa democracia o que é a situação e a oposição, diz um governa, o outro ajuda a governar. Ajuda até quando fiscaliza, até quando vai dizer, olha, aqui há um equívoco, etc. Tantas e tantas vezes eu confesso que fui convencido por argumentos contrários àquilo que eu pensava, não é? E os argumentos contrários é que me ajudaram a governar. O presidente Michel Temer também disse que pretende conversar com o novo presidente a ser escolhido no dia 28 de outubro. Nós vamos entrar numa transição governamental que eu pretendo fazer com a maior tranquilidade. Pretendo, nós teremos dois meses e pouco, portanto vamos nos organizar, aliás, já estamos nos organizando, com o chamado livro da transição para transmitir àquele que for eleito, não só o que foi feito no governo, mas o que ainda resta por fazer.